Senor Walter Branco lamento informar, mas o senor foi diagnosticado com ligma, sugma, lambemia, rinite e aides 2. Ah, quase esqueci. Câncer nos pulmões também. Essa não doutor e agora o que eu faço? Faça metanfetamina venda na 25 de março gane bastante dinheiro se deixe tudo pra sua família quando morrer. Caralho doutor poucas ideias lançou a brava vou fazer isso mesmo. Vamos lá meu bom homem, diga meu nome. Walter Branco. Obrigado por dizer meu nome, eu havia esquecido, pois sofro de câncer nos pulmões e isso afeta minha memória. Walter cuidado, nossa família está em perigo. E Skyler não há o que temer, pois eu sou a porra do perigo. Walter vou matar sua família. Scarla estamos em perigo, socorro. Ei senor Branco, não se preocupe, estou aqui para ajudar. Cacetada é o Jesse Homem Rosa, estamos salvos. Ei Gustavo Fringo, dono da rede de restaurantes que leva a alcuna de frangos irmãos. Que tal provar um delicioso e genuíno? Bandeclay. Eu falo coxinha. Você fala Bandeclay. Nós não somos iguais. O loco maluco fez desfeita da Bandeclay divina com togos nunca antes soube um ser humano tal maléfico. Agora Walter prepara-se para sofrer as consequências. É Gustavo, você sabe qual o animal típico das florestas tropicais que voa e tem penas coloridas? Mas ora essa e torça a lamandra claro que sim. É a arara. Aquela que exploda sua cara capa-capa. Capa-capa, virei o duas cara. Mel doce do seu estamos salvos Skyler, finalmente derrotamos o Gustavo Fringo dos frangos irmão. Tarde demais Walter, enquanto você jogava fogo livre eu vim para cama com o Ted. Que delícia a sua esposa amigo. Caralho Skyler, você break the bed, finalmente o nome da série e fez sentido.